Vamos fechar o ano de 2018 com a chave de ouro Com bastante energia positiva Vem dançar com o furacão, vem Vem cantar com o furacão, vem Quem souber, trate comigo Você bate o meu coração Mas meu amor não tem problema E agora vai sobrar então Um pedaço pra cada esquema Você bate o meu coração Mas meu amor não se dá bem E agora vai sobrar então Um pedaço pra cada esquema Só Se eu não guardo nem dinheiro E te irá guardar não Você passe no primeiro Nosso caso vai dar E se na força eu fui casal Quando passe eu sou perro Vou na vida de judeu Diga, diga, diga Você bate o meu coração Ai meu coração Mas meu amor não tem problema Não, não E agora vai sobrar então Adivinha o meu Um pedaço pra cada esquema Sim, não tem problema E se assim não foi problema O problema é resolver Essa chuva de cima E eu tenho que abrir Se do seu recorro pra vizinha de cima Na vez eu recorro pra vizinha do lar É o dia daquela lua em fina Que mora na esquina da rua de braço Então comece o jardim manhã cedo Porque tem nas ruas Não dá pra ligar Vinha de semana Tudo embolado Diga aí Diga aí Você partiu Ai meu coração Mas é uma hora Não tem problema Não, não, não Quero parar mais o caridão Um pedaço pra cá me esquema Você partiu meu coração Ai meu coração Mas meu amor não se apena Não, não, não Que a glória vai soltar em vão Um pedaço pra cá me esquema Só um pedaço